E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do notebook Acer Nitro 5. A dica é de como você ajustar a resolução da tela do seu notebook. Você tem aqui uma configuração bem simples e bem fácil para configurar pelo Windows 11, que é o sistema nativo desse aqui que eu trouxe. Você tem aqui essa opção na área de trabalho de clicar com o botão direito. Nesse mousepad aqui, você vai clicar mais para o lado direito do mousepad. Está aqui a minha mão, mais no lado direito. Ele vai aparecer algumas opções na tela. Das opções que aparecer, você pode vir aqui e vir nessa opção aqui de baixo. Vamos clicar nela de novo em configurações de exibição. Temos aqui essas opções aqui e uma delas é o configurações de exibição. Posso clicar nela aqui, configurações de exibição. Quando eu clicar nela, outras opções vão aparecer lá na tela. Temos aqui, agora você tem a opção de escolher a resolução da tela. Está aqui, resolução da tela. Quando você for em resolução da tela e clicar aqui nessa parte, ele vai abrir diversas. Você vai agora alterando para ver qual que fica boa. Vou colocar essa aqui. Ele já vai mostrar. Pode notar que está cortando nas laterais. Então está errado. Eu vou reverter. Posso clicar aqui em cima de novo e vou nessa outra. Vamos deixar nela. Já mudou um pouco. Posso até em manter alterações e verificar se ela já está atendendo a minha necessidade. Dependendo, ficou cortando do lado direito, do lado esquerdo, ou em cima, ou embaixo. E é nessa área que você pode vir. Venho nela aqui. Pego ela. Clico aqui nessa parte. Ele vai mostrar. Se você clicar em manter alterações, ele vai gravar. Se não está correto, você vai trocando para outras. Lembrando que ele sempre é bom trabalhar com o monitor aqui, com a tela, na mais alta possível. Se você reduz muito aqui, além dele ter cortes, ele pode também parar de ficar reconhecendo o vídeo, porque ele está trabalhando em uma escala muito abaixo do que o normal. Então, se o seu está por algum motivo errado, apresentando algum tipo de borda, você vem aqui nessa opção. Por exemplo, isso aqui está mantendo borda. Está com bordas de forma errada. Você vem e altera ou para a recomendável ou para a parte mais alta possível. Coloquei nela aqui. Manter alterações. E pronto. Já está dessa forma definido. E agora você vai notar que a resolução já ficou melhor. E ao clicar em confirmar, você já ajustou a melhor resolução para o seu notebook. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com os seus amigos e até a próxima.